Música Gosto tanto, tanto de você, mas não vou mudar Igor Cruz Porque eu já mudei de filga, eu lembro das antigas Quando tu me jogou no lixiquém, reciclou por todas tuas amigas Agora todas elas sempre gigam, elas sentam E gigam, elas sentam, elas sentam e gigam Tá lançando todas as barraquinhas E elas sentam, e gigam, elas sentam, elas sentam e gigam Eu vou te mostrar como é que faz Trata na base do look, music vai Pedir o perfeito que tu cai Vai mexer sua bunda aqui pro pai Vai mexer sua bunda aqui pro pai Olha essa look, music vai Vou fazer o que tu és, não faz Rebola em cima do seu ice Rebola em cima do seu ice Olha como cê tá lindo, meu bolo girando E você sorrindo Tá me desejando Olha meu、 também que lindo Tô vindo que olhando Tá de bom longe A cara babando Vou te dar, vou te dar Surradinho malta Vou te dar, vou te dar Surradinho malta Agora todas elas sempre gigam, que elas sentam E gigam, que elas sentam, que elas sentam Eu vou te mostrar como é que faz Vai travaz do meu cruz e que vai Me timo pro peito aqui pro pai Vai mexer sua bunda aqui pro pai Vai mexer sua bunda aqui pro pai Vai travaz do meu cruz e que vai Vai travaz do meu cruz e que vai Me timo pro peito e que vai Vai mexer sua bunda aqui pro pai Vai mexer sua bunda aqui pro pai É, se eu lhe com a zique, lhe com a zique vai